Salve, salve a minha tropa do YouTube, tranquilidade, como é que vocês estão, galera? No vídeo de hoje, galera, vamos falar aqui da Infinite Sandbox, tá top demais, galera Plataforma que dá pra você se divertir demais com seus amigos, cresce seu mapa Agora chegou servidores 24 horas e igual os personagens, cara Chegou policial também, que dá pra você invadir a favela, fazer aquele timinha aí, beleza, rapaziada? A gente vai conferir tudo isso daqui, não se esqueça de deixar aquele likezão Que é muito importante, bora pro vídeo, minha tropa Então, minha tropa, já estou com a Infinite Sandbox aberta, versão PC No mobile funciona do mesmo jeito, tá, rapaziada? Vamos que bora Aqui em salas, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó Criar sala, galera Você quiser ir criar sala usando VPN, tá, galera? Você não vai criar uma sala aqui como os outros jogos tem, tá, rapaziada? Você vai criar usando VPN, tá, galera? E você pode alugar uma sala se você quiser, um servidor, né? Se você quiser fazer um servidor, pick 5M+, só que agora, rapaziada Por enquanto só tem modo PVP, o roleplay ainda está chegando as coisinhas aos poucos, tá, galera? Servidores, tem dois servidores agora atualmente, tá, rapaziada? 24 horas Favela BR, que é o mapa do orelha, né, mano? E é o mapa de roleplay dele com as favelas E o tal Oro de galera, que é o mapa Um quarto que eu já já vou mostrar pra vocês É um quarto, né, que as coisas é tudo grandão e vai ser pequenininho, mano Com esse jogo que tem aí, naquele soldadinho, mano? Tá, rapaziada, aqui no modo editor, vocês estão ligados, rapaziada? Você pode escolher o save, né? E fazer o seu mapa, tá, mano? Só que cai em editar, você vai entrar lá e ter seu mapa com diversos objetos BR Então, meu, troco, o intuito do vídeo é mostrar pra vocês as skins novas que chegaram aí Pra vocês verem, mano Você, ó, você consegue entrar nos servidores clicando aqui Primeiro eu vou entrar aqui no Talwood, beleza? Só pra vocês dar uma olhada É, aqui, galera, clicar em selecionar a skin antes de vocês entrar Você vai ver, rapaziada, que agora chegou diversas skins aí, ó Pra você tá entrando, formando sua tropa aí Que quiser jogar com seus amigos, se divertir, aproveita que o servidor tá 24 horas, galera Então, então de 1 a 12, galera A 12 é o policial, tá, rapaziada? O policial aí é a 12 Aí tem aí, rapaziada, os caras aí, ó O bandido de mochila, a miné Os caras aí, ó, tá vendo? Outros personagens aí pra você tá adquirindo Eu vou pegar aqui o policial, tá? Só selecionar aqui Depois você clica em entrar Vou entrar aqui no terceiro Depois eu vou entrar na favela pra vocês verem como é que é Carregou o mapa Vamos ver se tem gente aqui, ó Tem pessoa aqui jogando, ó Então, rapaziada, o que acontece com esse mapa aqui, ó Você vai entender agora, ó Olha lá, rapaziada Tem um policial ali parado ali, ó Só vai aumentar aqui o volume E aqui, rapaziada, é o mapa que eu falei pra vocês Olha que da hora, mano Esse mapa do Renan, ele paradão ali, ó Passar ele Provavelmente é o Renan, mano Tchau, Renan Morreu no seu mapa Agora tá gravado, hein Eu matei o Renan Era ele mesmo, cara Olha lá o outro cara Olha o outro cara Outro cara tirando lá Deixa eu vir, deixa eu vir Deixa eu vir, deixa eu vir, doido Deixa eu vir Vou lá nele Ah, quitou, mano Quitou Me viu, quitou, mano Então, rapaziada, esse aí É o mapa do Renan, ó Tá top demais, cara Oxi Mataram ele É, mano Não ruxa não, mano Ruxa não Que aqui o pai tá brabo Levei o outro também Mas eu tô na merda, rapaziada Acabei morrendo, rapaziada Acabei morrendo, minha tropa Então, galera Vou mostrar aqui o mapa agora De favela do Orelha, rapaziada Tá enorme Cara, esse mapa Você é doido, galera Vamos clicar aqui, ó Escolher a esquina de polícia E vocês vão ver, rapaziada Como é que tá aí, galera Dá uma olhada só Vou entrar aqui Ó, rapaziada Tá rolando aqui, ó Ó, lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, na entrada da favela Lá, lá, na entrada da favela Tem uma mulher lá Tem uma mulher lá Vou juntar ela Vou juntar ela Devei, devei, um Boa, boa, boa Mas os caras, os caras viram ali Os caras tá vindo costas, mano Boa, 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 mano Isso aí Ó lá, o maluco tá rajando, fi Ah, mataram ele, mano Mataram ele Batei, batei, batei Vamos embora Levei, dois Tá me rindo não, tá me rindo não Tá me rindo não Pegar de costas Pegar de costas Nossa, mano, me matou Toma a tropa Tô invadindo aqui A favela do Orelha, mano É, essa favela aqui, cara É do Orelha, entendeu Ele que fez essa favela E ela tá aí no servidor Pra rapaziada ir jogando, entendeu Rapaziada Na verdade, na favela É um mapa de roleplay Que ele tá fazendo, entendeu Rapaziada E a gente vai chegar lá, mano Lá na área lá onde Onde a tropa deles ficam Tá vendo É bem ali na frente, rapaziada Ó, tem essa entrada aqui Vou tentar passar por aqui, ó Pra eles não me ver Bora que bora Então, rapaziada Cheguei aqui, ó Deixa eu avançar aqui Ó Então Ali, ó Na VTR Nossa, mano Esse aí tomou muito Deixa eu avançar nele Olha lá, tô vendo lá em cima Ué, eu acho que eu matei Cheguei a matar ele Cara, atividade aqui, mano Ah, pegou, pegou nele Pegou nele Tá vendo, tá me vendo? Ó, cara, cara Em cima da laje Cara em cima da laje, mano Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Cara em cima da laje Olha lá Matei um, mané Foi, foi, foi Levei um, levei um Nossa, ele me acertou, mané Então, minha tropa, o vídeo foi esse Aproveite todo mundo aí Que enfim, está de graça É top demais, galera Dá pra você se divertir Aproveita e compartilha com seus amigos Não se esquece de deixar aquele likezão também, rapaziada Que é muito importante, beleza? E até o próximo vídeo Valeu Fui